Cheio da bumbum Passa a ter capacidade de produzir 2 milhões A má notícia é que o manual de... 100 reais Cheio, cheio é 90 O cadeia é 90 é pouco Eles vão comprar isso aí, 190 do Brasil Vai comprar cheio Isso é mentira! Olha quem tá aqui galera, olha Eles falaram que hoje tava um espetáculo Cadê? Mostra aí o café pra galera aí Olha aí galera Salva quem? Manda um salve aí Salve aí galera Agora é bonitinho né Parece uma máquina de capa-régue galera Olha Caixa d'água da mulher Mas tu é um quadrinho que ela tava pequeno Oh meu Deus Olha aí galera Tá bom, eu não sou Big Brother pra me seguir não Qual o conselho bom que você tem que dar pro pessoal aí Qual 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 o conselho bom que você tem que dar pro pessoal aí? Passar uma energia positiva aí Me dá uma data pra carfinho por dia Não, fala isso não É, 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 é Oi, oi, oi Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá O que? Vai pra lá Eita vindo Oh meu Deus Olha 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 Vai pra lá Pelo amor de Deus É vinho É, 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 é Olha O Chiquinho É o Chiquinho Eita 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 eitae